Mordor era uma terra localizada no sudeste das terras ocidentais, a leste de Gondor. Durante a maior parte da Segunda e Terceira Era, ela foi governada pelo Senhor Sombrio, Sauron, e foi a sua morada e base, a partir da qual ele tentou conquistar e dominar toda a Terra-média. A Terra Negra estava rodeada por três enormes cordilheiras, no norte, no oeste e no sul, protegendo-a de uma invasão inesperada de qualquer um dos povos livres da Terra-média. Poucas vezes na história, os povos livres conseguiram adentrar Mordor. A última aliança entre elfos e homens invadiu Mordor para lutar contra Sauron, e milênios depois, Frodo Bolseiro e Samwise Gendie se infiltraram naquela terra para destruir o Um Anel de Poder, juntamente com Gollum. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje, conheceremos a história e geografia de Mordor, a Terra da Sombra, o país do Senhor Sombrio, o vil mestre da traição, Sauron. Mordor é um nome Sindarin e significa Terra Negra. É um composto de mor, que significa escuro, sombrio, e dor, que significa terra. Seu nome em Cusdul, a língua dos anãos, era Nargum, que contém o elemento Narg, que significa preto ou negro. Muito antes de Sauron, Melkor, seu mestre, criou o Monte da Perdição na Primeira Era. E o nome Mordor pode ter sido dado a essa terra antes de Sauron se estabelecer lá, por conta de suas erupções. Também na Primeira Era, os Druedain, os Homens Selvagens, migraram para o Oeste e os historiadores em Gondor acreditavam que eles vieram por terras ao sul de Mordor e depois de virar para o norte em Ithilien, tornaram-se os primeiros homens a cruzar o Anduin. O primeiro ser conhecido a ocupar as montanhas de Mordor foi a aranha gigante Laracna, fugindo da Guerra da Ira em Beleriand, no final da Primeira Era. Ela se alimentava de elfos e homens que viviam ou passavam por perto, até que estes se tornassem escassos. Por volta do ano 1000 da Segunda Era, Sauron escolheu Mordor como a terra para construir um baluarte. Estabeleceu-se lá e iniciou a construção de sua torre sombria, Baradur. No canto noroeste dessa terra ficava Orodruin, o Monte da Perdição, onde ele forjou o Um Anel em 1600 da Segunda Era, finalizando nesse mesmo ano a construção de Baradur. Após esse período, Sauron ficou conhecido como o Senhor Sombrio de Mordor. Por quase 2300 anos, Sauron governou Mordor ininterruptamente. Foi de Mordor que ele guerreou contra os elfos de Eregion e passou a dominar a maior parte de Eriador, em um período conhecido como os Anos Sombrios. Isso foi até que ele foi repelido pelos Altos Homens de Númenor em 1700 da Segunda Era. Recuando para Mordor, Sauron então dirigiu seu poder para o extremo sul e leste de Mordor, conquistando e dominando as tribos selvagens dos Lestenses e dos Haradrim. Já em 3262 da Segunda Era, Sauron foi capturado pelos Númenorianos e levado para o seu reino insular, eventualmente seduzindo e corrompendo o rei Arfarazon, causando assim a destruição de Númenor. Com isso, o mundo foi quebrado e a terra foi engolida e os mares se ergueram sobre ela e o próprio Sauron desceu ao abismo. Mas seu espírito retornou a Mordor, fugindo em um vento sombrio e retomou seu governo. Em sua terra sombria, Sauron levantou-se novamente em poder e aparelhou seu exército e governo. Mas seu domínio foi interrompido mais uma vez, quando elfos e homens se uniram contra ele, na liga que é chamada de Última Aliança. Após vários meses na Batalha de Dagorlad, a hoste da Última Aliança de Elfos e Homens entrou em Mordor e se postou em volta da Fortaleza de Sauron, que ficou sete anos sob cerco. Mas enfim, o cerco se tornou tão apertado que o próprio Sauron veio para fora e foi derrotado em uma batalha final e abandonou seu corpo e seu espírito fugiu para longe e se escondeu em lugares ermos, terminando assim a Segunda Era da Terra-Média. A sua torre sombria foi arrasada até o chão, mas Mordor não foi colonizada pelos homens, pois ninguém ousava habitar ali devido ao terror da memória de Sauron e por causa do monte de fogo que estava perto de Baradur e o vale de Gorgoroth se encheu de cinzas. Os homens de Gondor construíram torres de vigia e fortalezas ao redor de Mordor, como o antigo castelo de Durthang, as torres dos dentes no Morannon, o Portão Negro, e a torre de Kirith Ungol, a fim de impedir que os servos de Sauron retornassem a Mordor. No entanto, Gondor falhou a longo prazo. Durante a Grande Peste, por volta do ano 1636 da Terceira Era, a população diminuiu tanto que as tropas foram retiradas e as fortalezas abandonadas. Sem ter mais vigia, Mordor começou a se encher de coisas malignas novamente e dizem que a primeira sombra foi o senhor dos Nazgul, o rei bruxo de Angmar, que foi a Mordor em 1980 da Terceira Era e ali reuniu os Nazgul, os Espectros do Anel, aparecendo pela primeira vez desde a Batalha da Última Aliança para preparar o retorno de Sauron. Minas Ithil foi conquistada pelos Espectros do Anel em 2002 da Terceira Era, outras fortificações que deveriam defender Gondor da ameaça dentro de Mordor foram tomadas e transformadas em um meio de proteger Mordor. Nessa época, Sauron residia em Dol Gurdul, até que o Conselho Branco o atacou em 2941 da Terceira Era, ano da Jornada de Bilbo em O Hobbit, o que forçou Sauron a fugir. Enquanto isso, Mordor estava muito preparada para o seu senhor sombrio. Declarando-se abertamente, Sauron voltou a Mordor em 2951 da Terceira Era, onde terminou de reconstruir a sua torre sombria, Baradur. Naquela época, Mordor era muito forte e estava protegida demais para ser invadida por qualquer poderio militar disponível para os povos livres da Terra-média. No norte de Mordor, durante a Guerra do Anel, estavam as grandes guarnições e forjas de guerra, enquanto cercando o amargo mar interior de Nurnem ao sul, ficavam os vastos campos cultivados para o abastecimento dos exércitos por hordas de escravos trazidos das terras do leste e sul. No final da Guerra do Anel, em 3018 da Terceira Era, Sauron reuniu todas as suas forças em Mordor. Após a batalha dos campos de Pelennor, a hoste do oeste, composta principalmente pelos homens de Gondor e Rohan, foi para a frente do Portão Negro. Sauron enviou seu exército para destruí-los, mas o Um Anel foi destruído naquela hora e Mordor caiu. A Torre Negra, o Portão Negro e as Torres dos Dentes ruíram. O Monte da Perdição explodiu. Tanto Sauron quanto seus Espectros do Anel foram aparentemente destruídos. Após a derrota de Sauron, Mordor ficou quase vazia novamente, pois os Orques dentro da Terra Negra fugiram ou foram mortos. Mesmo se tornando uma terra maligna, devido aos milênios da corrupção de Sauron, Mordor ainda era capaz de sustentar a vida. Então sua terra foi dada aos inimigos derrotados de Gondor, como um consolo, bem como aos escravos libertos de Nurn, que anteriormente foram forçados a cultivar lá para alimentar os exércitos de Mordor. Não é contado mais sobre que fim levou a terra inominável, se foi recuperada e restaurada de toda a malignidade do inimigo, se foi removida de suas terras a terrível Memória da Sombra. Sobre sua geografia, Mordor era protegida dos três lados por cordilheiras, dispostas de modo aproximadamente retangular. Ered Lifoi no norte às Montanhas de Cinza e Efelduath no oeste às Montanhas de Sombra, até virar para o leste, formando uma cordilheira ao sul. Havia uma passagem estreita nas Efelduath, que era guardada pela cidade de Minas Morgul, anteriormente Minas Ifil. Uma passagem ainda mais difícil era guardada pela aranha gigante Laracna e pela fortaleza de Kirith Ungol. Outra fortaleza conhecida foi Dulthan, no norte de Efelduath. No canto noroeste de Mordor, o profundo vale de Udum era a única entrada para grandes exércitos. E foi ali que Sauron construiu o Morannon, o portão negro de Mordor. Na frente do Morannon estava Dagorlad, a planície da batalha. A principal fortaleza de Sauron, Baradur, ficava no sopé da Zered Lifoi. A sudoeste de Baradur ficava o árido planalto de Gorgoroth e o vulcânico Monte da Perdição, também chamado de Orodruin. A leste ficavam as tristonhas planícies de Liflad. A terra nas partes ocidentais de Mordor era em grande parte infértil, produzindo apenas arbustos esparsos. A parte sul de Mordor, Nurn, era um pouco mais fértil e úmida o suficiente para abrigar o mar interior de Nurnen. Nurn tornou-se tão fértil devido às cinzas sopradas do Monte da Perdição, que deixaram seu solo rico em nutrientes, permitindo assim a agricultura em terras secas. Infelizmente, o mar de Nurnen era salgado. A oeste de Mordor ficava a estreita terra de Ethilien, com o grande rio Anduin, a leste Rune e a sudeste Khand. Não é incomum que nomes da mitologia de Tolkien tenham significados relevantes em vários idiomas, tanto os inventados por Tolkien quanto os reais. Em anglo-saxão temos a palavra Mordor, que significa pecado mortal e mais tarde assassinato. Mordor também é um nome citado na mitologia nórdica, referindo-se a uma terra onde os cidadãos praticam o mal sem ter consciência disso, pois este é imposto pela sociedade a muito criada para esse fim. É dito também que Tolkien identificou o Mordor com o vulcão Stromboli na Sicília. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma